Liliane sempre teve muito contato com a escrita e com livros, mas se tornar escritora não estava nos planos da pedagoga e contadora de histórias, até que chegou a pandemia. Nunca tinha escrito e nem pensado em escrever um livro de história infantil, mas durante a pandemia eu tive mais tempo para pensar, para observar as brincadeiras da minha filha, para observar a rotina dentro de casa e conseguir me descobrir escritora durante a pandemia. O livro Os Brinquedos de Isabel foi lançado no dia de Natal e a inspiração para a história veio de um sonho da filha Angelina, de três anos. Angelina acordou muito nervosa, dizendo que tinha tido um sonho feio e quando ela me relatou o sonho, eu já imaginei a ilustração, um livro infantil com os brinquedos no céu e trabalhando justamente com a temática da importância do brinquedo na vida da criança, porque o brinquedo para criança não é só um brinquedo, é um objeto que leva, dá asas à imaginação. Colorido e cheio de desenhos, o livro está sendo vendido através das redes sociais da Liliane Tosta. É uma semente que germinou na pandemia e que já deu novos frutos. Essa pandemia fez com que eu me encontrasse, nasceu uma escritora na pandemia. Depois dessa história, já fiz outras três histórias que pretendo publicar também, posteriormente. E agora a gente vai conhecer a história de um pizzaiolo empreendedor que surgiu durante a pandemia. O Wellington era fiscal de loja em supermercado e pediu conta para montar o próprio negócio. Só que um mês depois, praticamente tudo fechou, a economia ficou instável e o Wellington não teve outra alternativa, a não ser fazer as pizzas caírem no gosto das pessoas. E deu certo, ele começou vendendo três sabores, agora já são sete. Foram dois meses de teste até chegar à receita ideal. O principal é que ela não tem conservantes. É um produto realmente caseiro, sem conservantes. E uma quantidade, vamos dizer assim, a mais de recheio. Uma quantidade equilibrada de recheio. Nem muito e nem menos. Tem um equilíbrio entre massa e recheio. O Wellington conta com a ajuda da namorada desde o início. A gente pegou todas as economias, tanto nossa, né, quanto com a ajuda da mãe dele, que montou essa estrutura aqui para a gente estar montando as pizzas. As pizzas custam menos de 15 reais e são vendidas congeladas pelas redes sociais. São fabricadas pelo menos 30 por dia e com um ótimo feedback dos clientes. Não me arrependo, até acho que deveria ter saído antes. Porque se eu soubesse que ia dar tão certo como deu, eu teria saído antes.